Música Bem-vindos a Mais Chupa do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre De Mar a Mar, a descoberta do Pacífico Que é o lançamento mais recente da editora Comic Zone Ele tem roteiro do Cristóbal, Cristóbal Aguilar Jiménez Que é um espanhol, com o argentino Henrique Brecha na arte E bem, assim, De Mar a Mar, a descoberta do Pacífico Ele faz parte de uma coleção que foi lançada inicialmente na Espanha Pela Planeta da Agostini em 1992 Eu ia falar 2002, mas 1992 Em comemoração aos 500 anos de descoberta da América Esse nome, 500 anos de descoberta da América Todas as palavras nessa frase, elas me incomodam bastante Porque a gente já se discute há muito tempo Que não existe uma descoberta da América Existe uma invasão de povos europeus Num continente que já era bastante povoado Tinham várias culturas E elas foram dizimadas sumariamente cada uma delas Existem algumas resistências ainda E que algumas pessoas, alguns políticos Fazem questão de querer destruir ainda completamente Enfim, De Mar a Mar, ele foi construído Ele foi pensado para estar dentro dessa coleção Que vai contar várias histórias Vários trechos históricos, vários recortes históricos Desse momento de invasão europeia no continente Que vai ser chamado de continente americano E aí foram 25 edições Eu não sei se algumas delas foram lançadas no Brasil Outras não Mas De Mar a Mar Era uma história que nunca tinha saído da Espanha ainda E, bem, ela tem uma arte sensacional Eu acho que De Mar a Mar, ela ganha o leitor Justamente pela arte do Henrique Breccia Que traz aquarelas Ele trabalha com aquarelas em cores extremamente claras Mostrando esse sol do Caribe Em cada uma das páginas Em cada um dos quadros Com tons super coloridos E volumes que são conquistados através desse alto contraste E sem delineamento A gente não tem linhas nesses desenhos A gente tem manchas A composição, todos os personagens e paisagens Elas aparecem através de manchas nos desenhos O desenho é constituído de manchas Essa é a essência dos desenhos em aquarela E as manchas, elas são super chamativas Por causa dessas cores Por causa dessa claridade Que é trabalhada em todos os quadros Bem, a gente vai acompanhar mais especificamente nessa edição As expedições do Vasco, Luiz de Balboa Que vai atravessar o que a gente hoje conhece como o Istmo Do Panamá Aquele finalzinho, aquela parte mais fininha da América Central Que se liga na América do Sul Que é justamente onde você chega mais fácil No Oceano Pacífico Conhecido por mares do Sul Sabia que esses mares do Sul Que existiam mar Depois dessas terras tão próximas De certa forma E que esses mares Eles eram Eles eram o Oceano Pacífico Inclusive quando Balboa chega nesse Desse outro lado Ele coloca como Ele declara que aquelas Aquele local, aqueles mares São mares do rei da Espanha E aquele blá 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 que a gente conhece Como se as terras pudessem ser Declaradas Ter dono, alguém ter dono Das terras, dos mares Do planeta que a gente vive Enfim, essa história acaba sendo pequena Tem oitenta e poucas páginas E ela é bonita Assim, a gente tem Os desenhos do Henrique Brecht Eles são sensacionais Dá pra perder um tempo enorme Em cada quadro Analisando cada um dos quadros A composição de cor A forma como ele deu A pincelada O papel utilizado pela Comicstone Ele privilegia bastante Essa arte Então dá pra você ver Detalhes Detalhes Sobre o calor Que tá se passando Como eu disse Isso aqui Essas coisas são sempre muito vivas Vai passar muito o sol Vai passar muito Essa temperatura do Caribe Embora tenha alguns poucos extras Que tem Que acredito que seja da edição original Uma apresentação do historiador E professor da Universidade de Sevilha Manuel Carreira Dias E depois uma cronologia Uma cronologia dos acontecimentos E uma pequena biografia dos autores Eu acredito que esse de mar a mar Ele poderia ter pelo menos mais um caderno Com extras Explorando essa questão das Américas Essa questão dos embates Com os povos originários De como os acordos Eles eram sempre quebrados Não sei Várias temáticas As grandes navegações O Cristóvão Ele chega a pincelar vários dos conflitos Vários dos questionamentos Sobre como os povos originários Eles também não eram O bom selvagem Aqueles Os indígenas vivendo em harmonia com a natureza Não, eles tinham conflitos internos Um contra os outros Costumes diferentes Que criavam guerras entre eles Mas os brancos Os europeus que vieram para essa América Eles também não eram bonzinhos Grande parte Ou se não a maioria Ou a totalidade Vinha em busca de riquezas E vinha sedento de sangue Em busca dessas riquezas Essas pessoas sedentes de sangue Às vezes Muitas vezes Criminosos Em suas terras natais Eles vinham com o respaldo De um império De um rei Que também era super sanguinolento E queria acumular Poder acumular Terras Acumular riquezas Então existe toda uma história Bastante sangrenta Nessa invasão Nesse início de invasão europeia No continente americano Que é pincelado Justamente pincelado pelo Cristóbal Pincelado pelo Henrique Breccia Mas por ter esse número reduzido de páginas Eu achei que a revista se ganha pela arte E não pelo roteiro O roteiro é muito atropelado As coisas Acontecem Acontecem muitas coisas Em poucas páginas E o recorte que é feito Acho que faltou um recorte mais Mais restrito Ou pelo menos uma elaboração melhor do roteiro Porque ao longo da leitura A gente sente várias lacunas Lacunas de continuidade Que são incômodas Que te tiram da leitura Claro que os desenhos do Henrique Breccia Também pela beleza Te tiram da leitura Você fica embasbacado A cada novo quadro A cada nova página Mas o roteiro do Jiménez Do Cristóbal Aguilar Jiménez Eu acho que ele é falho Às vezes se perde Numa super exposição Porque precisa dar detalhes Dos acontecimentos Como se fosse Uma enciclopédia Ele acaba sendo muito didático Em determinados momentos E outros Ele acaba pulando Saltando Momentos de transição Outra coisa que eu não gostei do roteiro É que para fazer essas transições E ele mostrar O outro lado O outro lado no sentido A gente está Acompanhando o Balboa Mas existe Uma crescente Tentativa de tirar ele do poder Por inveja Por querer mais poder que ele Por não concordar Politicamente Religiosamente Com algumas decisões Que ele faz Então existe uma Uma criação de uma conspiração crescente E isso é conquistado Através de uma quebra Da quarta parede Ou uma Semi quebra Da quarta parede Em quadrinhos Como esse aqui A gente tem uma página Aí no quadrinho Lá no canto Mais escuro Como se eles estivessem escondidos A gente vê pessoas Não identificadas Fazendo Soltando frases De descontentamento Com o que está acontecendo Com o Balboa Isso aqui que vai mostrar Como Nem todo mundo Estava de acordo Com o Balboa E com as coisas Que ele Com o andar da carruagem Que ele vinha desenvolvendo Enfim De mar a mar Tem desenhos sensacionais Com decisões de roteiro Que eu não gostei Eu fico curioso Para ver as outras revistas Dessa coleção Aqui a gente tem A primeira viagem do Colombo A civilização inca Os filhos do sol O vice-reinado De Colom Esplendor da cultura maia Magalhães e Eucano Bartolomé de las Casas O Império Azteca As primeiras expedições Ao Rio da Prata Américo Vespúcio Aí tem o descobrimento Do Pacífico Que é esse A conquista da Nova Espanha A conquista em Yucatã Francisco Pizarro Em Peru A lenda de Potosí Caboto O Cabeça de Vaca A primeira fundação De Buenos Aires Flores Do Flower of the New World Os Espanhóis Na Flórida O Eldorado Europeus No Novo Mundo As Fabulosas Cidades Do Horizona Expedições ao Pacífico A Terra do Fogo Da Terra do Fogo Ao Alasca E Origens Do Homem Americano Dos Primeiros Os Primeiros São 25 Edições Eu falei todos os títulos Eu Como um historiador Eu fico bastante curioso Em ler E ter contato Com essas revistas Se vocês souberem Se elas foram publicadas Já no Brasil Uma ou outra Aqui no Brasil Comentem Aqui nos comentários Mas eu acredito Que nenhuma delas Tenha saído Da Espanha Ou pelo menos De Mar Amar Nunca saiu da Espanha E essas outras Talvez Não tenha Vindo pelo menos Para o Brasil Enfim Esse é o meu comentário Sobre De Mar Amar Eu tenho uma Uma impressão Ambígua Gostei muito da arte A versão da Comic Sony Ela favorece mesmo A questão artística Ela é bonita E tal Tem uma gramatura legal Embora Eu gostaria de ter textos extras Eu sempre sou a favor De textos extras E também Não curti O roteiro O roteiro Do Cristóbal Aguilar Jimenez Para mim Ele Precisaria de Talvez 20 páginas a mais Para ter uma história Mais fluida Faltou fluidez No roteiro dele É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Comentem Se vocês já leram Se vocês não leram Gostam, não gostam Ficaram interessados Ou não A gente conversa Comentários Esse De Mar Amar Tem na Amazon Comprei pela Amazon Lá naquele Na pré-venda E tal Que aí o preço É até um pouco mais barato E qualquer compra No nick da Amazon Ajuda muito O canal Além disso Eu tenho o Instagram Arroba o Presto Gaud Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas E tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu, Rafael E outras pessoas convidadas De vez em quando A gente conversa sobre filmes Quadrinhos, séries Faz entrevistas Com editores Com roteiristas Desenhistas E tal E são sempre programas Muito divertidos de gravar E que são Recomendações A gente conversa Sobre vários temas E tem várias recomendações Então eles costumam ser Atemporais Qualquer programa Que você escutar Lá no Anchorage Spotify Qualquer agregador de áudio Vocês conseguem Trazer elementos Interessantes Da discussão É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau